Eu nasci lá na Bahia, cidade do Salvador Terra boa, hospitaleira, ora meu Deus que todo mundo dá valor Me criei na capoeira, escutando o virimbau Que gemia bem tocado, ora meu Deus lá no fundo do quintal Vimbal foi meu professor, no nordeste de Amaralena Que me sentou a malandrar, ora meu Deus, no dobra de uma esquina Hoje moro em São Francisco, com saudade do meu povo Mas me sentou a capoeira, ora meu Deus, eu me sentou lá de novo Camará, reviva meu Deus Iê, viva Bahia, Camará, reviva meu povo Iê, viva meu povo, Camará, revolta do mundo Iê, viva meu povo, Camará Ai, 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 vem, joga bonito que eu quero ver Ai, 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 vem, joga bonito que eu quero aprender Ai, 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 vem, joga bonito que eu quero ver Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha, a manteiga é do iô iô Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou A manteiga derramou na garapinha do iô 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 Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Mas é tu que é moleque, moleque é tu Ei Paraná, 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 Ei Paraná Ei Paraná, 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 Ei Paraná Ei Paraná, 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 Ei Paraná Mas é tu que é venha, foi a ser que eu vim fazer joejoar Adão, Adão, Mas cadê Salomé? Adão, Mas cadê Salomé? Adão, Adão, Mas cadê Salomé? Adão, Mas cadê Salomé? Adão, Mas cadê Salomé? Adão, foi pra ele a de Malarés Oh, manda-me-cô, casuê, casuê Oh, manda-me-cô, casuê Oh, manda-me-cô, casuê, casuê Oh, já, casuê, casuê Oh, já, casuê A canoa virou marinheiro No fundo do mar sem dinheiro A canoa virou marinheiro A canoa virou marinheiro Piripa tocou, vamos tocar miripa Piripa tocou, vamos tocar miripa Tem capoeira jogando Jogando lá no fundo do quintal A canoa virou animheiro A canoa virou dancão Tchim, 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 aroate Candarinho da Alemanha Que matou meu curião Eu jogo capoeira na Bahia e em Maceió Vou me dar meu dinheiro